O que o Brasil precisa fazer para avançar na transformação digital? O Brasil já está fazendo muita coisa, porque o Brasil, que é o país mais grande na América Latina, tem ideia dos desafios muito grandes para qualquer país de não ficar atrás no trabalho de ter acesso competitivo na economia digital global. Então, quais são as coisas que o Brasil tem feito que são importantes mencionar? Uma coisa muito importante é os investimentos no Brasil, investimentos totais para pesquisa e desenvolvimento atingem até um ponto por cento do PIB. Isso é muito impressionante, porque, por exemplo, no outro país grande da região, que é o México, os investimentos para pesquisa e desenvolvimento são só meio ponto porcentual do PIB. Então, é a metade dos recursos. Uma coisa a reconhecer é que o esforço brasileiro nessa área não tem a ver com o ciclo econômico, é um compromisso consistente no tempo. Então, é isso que mostra, revela o compromisso brasileiro com o futuro da inovação. Mas, ainda assim, mesmo investindo 1,1% do PIB em P&D, o Brasil fica muito atrás dos países desenvolvidos, nesse sentido. Fica uma distância muito grande. Como a América Latina pode investir mais em pesquisa e desenvolvimento? Eu acho que isso é relativo, porque tem também outro dato. Existe no Brasil uma comunidade de pesquisa já voltada para a inteligência artificial. Então, o trabalho documentado de pesquisa brasileira para a inteligência artificial já tem deixado um posicionamento global nessas áreas documentadas, de contribuições de pesquisa que são citadas ao redor do mundo. Então, é isso que é importante também. É verdade que existem outras áreas de oportunidade para o Brasil, que tem a ver, por exemplo, com dar à população mais acesso à conectividade de banda larga. Isso que já acontece na área de banda larga móvel, na internet, mas também existe pouca penetração do serviço da internet, do acesso à internet, nas famílias, especialmente nas áreas de menor renda per capita no Brasil. Então, isso que é um desafio de inclusão digital. Isso que é importante. Também outro desafio é o ritmo de inclusão das micro e pequenas empresas na economia digital no Brasil. Então, isso é comum em muitos países da América Latina, de grandes, pequenos, porque existe, talvez, a falta de cultura sobre a importância das competências das empresas na utilização de tecnologia. Então, é por isso que também eu estive neste evento da Aves, Associação Brasileira de Software, onde eu falei das coisas que estão incluídas neste estudo da OCDE, sobre a formação e o desenvolvimento de habilidades e competências na força do trabalho no Brasil. Falando em força de trabalho, a transformação digital está mudando os empregos. Muitos empregos vão desaparecer por causa da transformação digital. Como que a OCDE enxerga essa guinada? É verdade que a revolução digital já está tendo um impacto no mercado de trabalho, no mundo todo. Por exemplo, a OCDE tem uns dados que mostram que um 17% dos empregos no promédio dos países da OCDE já está impactado, já está sofrendo os efeitos da automatização. Então, são empregos que são vulneráveis a desaparecer por causa da automatização, da robotização, da produção nas áreas de manufatura. Outro dado da OCDE é que quase 38% ou até 41% dos empregos no promédio dos países da OCDE vai ser impactado, não transformado. Eu não quis dizer que vão desaparecer, mas vão ser transformados, afetados pela automatização. São esses os dados que já temos, a escala global. Eu acho que na medida que os países específicos que têm muito peso da atividade de manufatura são mais vulneráveis, entanto tem nessas áreas de manufatura muito emprego que é repetitivo e que facilmente pode ser substituído pela automatização dos robots. Mas como fazer novos empregos surgirem? Como que a OCDE enxerga isso? Isso é uma muito boa pergunta, porque é uma área estratégica do trabalho da OCDE que tem um centro de pesquisa sobre o futuro do trabalho e o desenvolvimento de habilidades e competências à escala global. Esse centro ajuda a fazer estratégias nacionais de capacidades, destrezas e competências na força de trabalho no mundo todo. É por isso que a análise que já a OCDE fez sobre o Brasil está importante para o governo tomar em conta. Algumas coisas rapidamente que a OCDE tem recomendado para o Brasil é estabelecer um sistema de avaliação de competências. Avaliação é, só porque posso me equivocar com a palavra específica em português, avaliação é, só para não errar, avaliação é antecipação de habilidades. Isso que seria um sistema novo, que teria a tarea de conduzir análises sistemáticas para, pelo governo, ajudar as pessoas a acumular novas competências. E não só para acumular novas competências, ou desenvolver novas competências, mas também para ajudar outros parceiros, outros aliados do governo, organizações, empresas, a se sumar a um esforço nacional da melhorar e fortalecer a empregabilidade da população adulta. Isso que é muito importante. E também é importante aproveitar as coisas que já estão feitas. Por exemplo, existe um programa Pronatec, que pode melhorar muito, fortalecer, e, sobretudo, ajudar a coordenação entre os ministérios para fazer coisas em comum, como ter uma janela única de informações de dados, nesta etapa dos grandes dados do Big Data, e generar muita mais informação sobre quais são as competências e habilidades que o mercado de trabalho está procurando. Talvez essa informação que ajuda as pessoas a realmente saber como voltar para centros de treinamento, como formar novas competências, como aumentar a possibilidade de ter acesso a melhores empregos.